Um ano atrás, Camila Abreu estava sendo morta pelo capitão Alison Watson, da Polícia Militar. O namorado teria cometido o crime em uma região afastada, jogado, desfeito do corpo, tentou ocultar provas. Um crime bárbaro que chocou muito a sociedade terezinense. E hoje houve uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça, para marcar esse um ano do assassinato da estudante de direito. O então namorado da vítima, o capitão da Polícia Militar, Alison Watson, é acusado e réu confesso, mas ainda não foi julgado. E por não ter sido julgado, continua inclusive sendo membro da Polícia Militar. Vamos acompanhar na reportagem. O ato em frente ao Tribunal de Justiça do Piauí na manhã de hoje reuniu os familiares mais próximos. Mas o caixão simbolizava o luto que já dura um ano. Uma angústia que mantém muito viva a imagem de Camila Abreu, especialmente para a avó e também mãe da estudante. Tenho muita vontade de gritar pelo nome dela bem alto e pedir minha filha para voltar, mas isso não é possível. Camila foi morta na madrugada do dia 26 de outubro do ano passado. Cinco dias depois, o namorado, Alison Watson, foi preso, confessou o crime e levou a polícia até a zona rural de Teresina, onde havia deixado o corpo da jovem. Em fevereiro deste ano, ocorreu a audiência de instrução e julgamento. A juíza Zilnar Coutinho acatou a denúncia do Ministério Público e pronunciou o réu por homicídio qualificado, além de ocultação de cadáver e fraude processual. Depois da pronúncia, em abril, a defesa do réu entrou com um recurso, pedindo que o caso passasse a ser tratado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o que livraria Alison Watson do júri popular. Mas a juíza Zilnar Coutinho manteve a sua decisão e fez o encaminhamento ao Tribunal de Justiça ainda no mês de maio. Foram quase cinco meses para o Tribunal de Justiça enviar o processo para apreciação do Ministério Público. A doutora Ediria agora tem a incumbência de rever todo o processo. É uma análise que ela vai fazer de até que ponto chegou o processo da mão dela, qual é o posicionamento do Ministério Público até ali, posicionamento da defesa, a sentença de pronúncia e ela vai emitir um parecer. E aí volta para o doutor Pedro e aí ele vai pedir pauta para o julgamento. Foi um acusado que disse que foi um tiro acidental. Paciência, jovem. Um crime acidental dentro do interior de um carro. Ele tentasse desfazer do veículo, lavar o veículo. E outra, por que foi acidental e ele não correu para socorrer a vítima, que já que era sua namorada? No protesto realizado hoje, a família cobrava não só agilidade na marcação do julgamento, manifestava também revolta pelo militar nunca ter perdido a farda, apesar do parecer favorável da corporação e também do governo do Estado há cerca de seis meses. Vou estar aqui no Tribunal de Justiça para que seja confirmado pela Justiça e só assim realmente efetivar a perda da farda. Enquanto isso, ele continua preso, mas recebendo um salário de capitão, que gira em torno de uns 10 mil reais. Nós estamos pedindo aqui para o Tribunal de Justiça, que estamos dependendo dele, para que julgue logo esse caso, para que sirva de lição para muitos machistas que estão pensando em fazer as mesmas coisas com a sua namorada ou esposa. Pense duas vezes, né? E o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Eurivan Gomes, comentou a situação de julgamento do capitão Alisson Watson. Esse processo não é da relatoria da presidência, mas diante da manifestação pude me inteirar. É um processo que é uma representação pela perda da patente do oficial, que foi protocolado no tribunal no mês de maio, portanto apenas cinco meses. O relator tem dado o impulso oficial necessário e ele se encontra no momento no Ministério Público Estadual para a emissão de parecer. Assim que este processo chegar, o relator certamente vai elaborar o voto e pedir pauta para julgamento para que o tribunal delibere a respeito do pedido. Não existe morasidade nesse caso. De forma nenhuma, é um processo novo, 2018 de maio, para o volume de processo que nós temos e para a demanda que nós temos, entendo eu que está tendo uma tramitação regular.